Raiz Party 2018, reportagem da Universidade do Minho. 150 gramas de peso, comprimento e largura controlados e muita imaginação à mistura, estes são os Fórmula 1 da primeira edição do Festival Dinâmica de Mecanismos da Universidade do Minho. São mais de 150 alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, Polímeros e Design de Produto que em equipa ou individualmente lutam pelos melhores tempos e classificações. Culmina o semestre, ou seja, eles têm que apresentar os trabalhos que desenvolveram. Numa primeira fase houve estudos teóricos, depois fizeram modelos computacionais e agora é a apresentação do semestre aqui no Conselho de Festival, em que há uma espécie de competição, os professores passam e fazem avaliação em termos académicos e depois também há a parte lúdica e a parte competitiva. Dragster e Pinewood Airby são os nomes dos modelos dos automóveis utilizados na corrida só acelera e só desce, duas provas sem chincantes, que se juntam ao lançamento de projéteis. Tínhamos o objetivo de construir dois modelos de carros e um lançador de projéteis. Um carro tinha de percorrer 5 metros no mínimo tempo possível e o outro tinha de ser colocado em cima de uma calha e descer à máxima velocidade possível usando apenas energia potencial gravítica como força de assinamento. A caixa está a 2 metros do centro do mecanismo e tem uma certa altura, que a caixa é feita para isso, e o mecanismo, a bola acho que só vou estar a 10 centímetros de altura e basicamente são essas as regras. Depois o mecanismo, o que nós escolhemos, seja o mecanismo de Grassoff, o Bela Manivela ou qualquer outro, nós escolhemos o tipo de mecanismo, trabalhamos e construímos o nosso lançador. Conhecimento, cálculos e várias tentativas falhadas marcam esta primeira edição do Festival Dinâmica de Mecanismos, que é já a maior da Península Ibérica. 10.500 euros foi o montante conseguido em patrocínios pela Universidade do Minho.